Hoje no Me Ajude Be Pet nós vamos falar da cachorrinha da cadela princesa que ela está desaparecida, ela sumiu no dia 13 de agosto na rua Avenida Afonso Pena no centro da cidade de Alfenas. A princesa é de porte pequeno e tem a cor caramelo. O Robson, dono da cadela, entrou em contato com a gente e disse que está oferecendo até uma recompensa para quem encontrar a princesa. Se por acaso você viu ela aí ou tem informações, entre em contato com o Robson pelo telefone que aparece aí, 359-8806-0501. aí próximo do centro da cidade de Alfenas.